Pois diz que é de uma vez uma hoxa Ela não dobra? Ai meu Deus Ela não dobra? É que a minha não está a dobrar não Só que me conheço muito adiço É isto nunca se faz Estás a arrastar lá para o lado A direita, a direita, a direita, a direita, a direita A direita, 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 a direita Tchau, tchau. 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 O que é que diz? Até a data? O que é que diz? Vamos ver se o que é isso. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Não, é pula muito perna. Vou para o ensinador. Eu agradeço. Vou para o ensino. Vamos para o ensino. Vamos para o ensino. Eu não quero ver o ensino. Eu não quero ver o ensino. Eu estou a trastar. Se eu for o pé, eu estou a pior. É o pé atrás do pé. Eu estou a trastar. Eu estou a trastar. Eu estou a trastar. S denied. Disse administrar's действушки. ? Eu estou a trastar. Isso é o pressão. Isso é o que vou abrir a sua. Entendi. Veniu. Deixa mais ele estiverRemerado. Exatamente, não é? Zumval. É muito depressa para o time, não é? Para o tempo. Já estás perdido. Já estás perdido. Estás neste tipo de sítio que... Eu sei o que é que queres fazer. É só rodar a direcção. Então vai lá. Um, dois, três. Vou te buscar agora. Vou te buscar outra vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.